Música E seja todos bem vindos galera a mais um vídeo canal E hoje aqui de Framson Lady 9 galera E estamos iniciando o episódio 49 aqui da nossa série galera Aqui no Kalinoski E olha só pessoal Estamos aqui para finalizar hoje a colheita do nosso feijão pessoal Isso mesmo galera Hoje a gente vai finalizar a colheita do nosso feijão aí Ou vamos tentar né Falta essas duas lavouras só para colher o feijão Coloquei ali pessoal Calma aí que deu errado aqui a nossa S680 Por causa que tem aquele pinheiro ali em cima E ele vai acabar querendo bater no pinheiro Deixa eu dar essa passada eu aqui ó Só para colocar normal a máquina para ele não enroscar Aí enroscou eu né Mas beleza Coloquei ali Colhei aí Ele vai colher com essa máquina hein galera Eu não vou colher com essa hoje Por causa que no último episódio que a gente fez colhendo A gente colheu com a S680 Então hoje a gente vai colher com a 98, 95 da massa Pessoal eu vi vocês comentando aí também Várias Vocês comentaram aí bastante no último vídeo Que saiu aqui do Kalinoski né Que foi ontem Eu vi também galera que vocês comentaram aí Que se a gente colocar a plantadeira da Momentum Num trator de 275 CV Ele puxa a 15 km por hora Então a gente vai testar isso sim Nos próximos episódios aí da nossa fazenda Da nossa série no caso a gente vai testar isso aí Beleza? Vi também vocês comentando aí como é que arruma os implementos aí Com aquela caixa de ferramenta Quero até pedir desculpa pra vocês Que ontem eu esqueci de colocar o link da caixa de ferramenta na descrição Mas aí hoje eu vou colocar aí pra vocês estarem baixando Beleza galera? Já tá upadinho lá ela já Pessoal Também quero mostrar pra vocês aqui Uma mudança que eu fiz aqui Referente a nossa carreta A nossa carreta era cinza Branca na verdade galera A nossa Scania Eu troquei a cor dela Coloquei ela preta tá E também pessoal Troquei o nosso bitrem Todos vocês sabem que o nosso bitrem Era um bitrem basculante E galera Eu coloquei esse bitrem de carroceria Por causa que esse bitrem aqui vai 35.500 Cada parte do bitrem Então dá muito mais do que o outro O outro é 27 pessoal Então isso dá uma ajuda pra nós aí Pra gente trabalhar aqui na nossa fazenda né Sempre precisava estar indo lá no fundão Vender tudo da hora Beleza pessoal? Bora colher aqui então Bora ligar a máquina primeira né Já liguei a plataforma pessoal Deixei a carreta A Scania alaranjada lá no fundo E o trator com uma bazuca Pra descarregar a outra máquina Aí aqui Deixa eu ver se o GPS vai colher Ele vai enroscar na cerca Vai enroscar na cerca primeiro Aí pessoal Eu vou descarregar direto ali na carreta tá Mas a carreta já tá quase cheia Então tem só uma das partes do bitrem ali Que não tem quase nada de feijão Porque a outra parte já tá cheia Pessoal eu tô batendo aqui na cerca Por causa que eu quero colher com o GPS aqui ó Ali Agora vai reto ó E também galera A nossa outra coletadeira A 9750 Tá lá na casa Ela tá estragada pessoal Deixei ela estragada Deixei ela ligada Porque todos vocês sabem Que se tu deixa ela ligada Ela estraga bem rapidamente Aquela máquina lá Então pessoal Eu deixei ela Lá ligada Porque eu quero mostrar pra vocês Como é que funciona Pra consertar teus tratores Com a caixa de ferramenta Beleza Então daqui a pouquinho A gente já vai lá E já vamos fazer esse teste aí De conserto aí Da coletadeira lá Com a caixa de ferramenta Certo Pessoal Eu terminei de plantar lá O plantio Que a gente começou ontem Já plantei o sorgo também Finalizei de plantar o soja Tá Plantei o soja lá Eu nem coloquei a momentum Plantar ontem galera Por causa que eu Fiz mais rápido plantando sozinha Do que colocando a momentum Pra me ajudar Certo Então a momentum Ficou lá parado Peguei e guardei ela No galpão de volta E pessoal Também vi vocês comentando Que era pra gente Colocar duas plantadeiras Da CCS Que é da John Gerner No tandem Vamos ver galera De repente a gente pode até Pegar essas plantadeiras aí Emprestadas aí Pra fazer um teste Aqui na fazenda também Galera Vocês sabem Que o trator da Landine E aquela plantadeira da Genius Que tá aí na nossa fazenda São só emprestadas A gente vai devolver eles aí A fabricante né Pros caras que emprestaram eles aí Pra nós fazer os testes Aqui na nossa fazenda Por enquanto Eu não sei se a gente vai Comprar esse trator da Landine Ou não Até acho que não galera Estava pensando bem Acho que não Eu também vi vocês comentando Que era pra gente trocar O nosso trator né Pegar um John Gerner 9R Que é aquele lá Acho que é aquele trator Que você dobra galera É nem o Quadract da Case Bom então Eu não sei se eu vou Estar pegando esses trator Da John Gerner Que se dobra Acho que vou ficar Com esses mesmo Por caso que Eu não gosto muito Daqueles trator Que se dobram Tá galera Pessoal Eu vou deixar uma fainha Aqui do lado Por caso que eu quero Coler com o GPS Então a gente Não vai trocar Os tratores por enquanto Mas Dá com os dias galera Eu vou pegar um outro trator Aí pra teste Eu tenho uns tratores De menta Que eu quero pegar Pra teste Aí na nossa fazenda Que são bem top também São tratores grandes Tratores que aí Vão ajudar Bastante aí Na nossa fazenda Galera Eu quero sugestões Aí do que Que a gente deve Plantar aqui Nessas lavouras Por caso que A gente já tem Trigo plantado A gente tem Sorgo plantado E temos Gerasol plantado E temos Soja também Então a gente tem Quatro culturas Já plantadas Nas nossas lavouras E eu quero Mais uma Cultura aí Que vocês querem Que eu plante Aqui nessa fazenda Pessoal A gente não vai Comprar a fazenda Piedade Nessa safra Por caso que A fazenda Piedade Custa 2 milhões E pouco 2 milhões E 286 Parece que é E no caso A gente tem Que comprar Os nossos pulverizadores Ainda E a gente tem Só 600 mil reais Por caso que Eu vendi Já umas cargas De feijão Então pessoal A gente vai Tem que deixar Esse trator Esse trator Não Esse dinheiro Guardado Para a gente Conseguir Comprar os tratores Os pulverizadores Que vocês Tanto estão me pedindo Aí Como eles são carinhos A gente precisa De dinheiro Então a gente vai Ter que guardar O dinheiro Vamos descarregar Nossa máquina Já Para a gente Não encher Ela lá no fundo Esse bitrem Aqui é muito show Eu coloquei Ele é pretão Com a carreta preta Também Eu espero Que vocês tenham Curtido Ele tem a lona É uma lona Da G7 Log Uma lona Bem show de bola Vamos esperar Descarregar E a outra máquina Está quase cheia Lá também Espero que ela Não bata Lá Ela está voltando Quando ela encheu Pega o nosso Trator da Valtra Lá e já Coloca ele Para Descarregar Lá na máquina Vamos ligar O GPS Aqui Beleza Vamos Por aqui Pessoal Vou ver Se a amostra Para vocês Aqui Agora Aonde Não travou Vocês podem ver Eu quero Mostrar para vocês Aonde que a gente Plantou Sorgo Então é aqui Pessoal A gente tem Trigo plantado Nessas lavouras Aqui em Laranja É meio que Amarelo É um amarelo Vamos supor É um amarelinho No caso Esse amarelinho Aqui um pouquinho Mais escurinho É tudo trigo E nesse outro Amarelo Mais claro É o girassol Que a gente tem Plantado Nesse verdinho Galera É tudo Soja Plantado Pessoal E nesse Meio que Um verdinho Meio que Um branco Aqui É tudo Sorgo Galera Foi tudo Aonde que Eu plantei O sorgo Ontem Então o sorgo Nosso Está plantado Já Está lá Na lavoura Só esperar A crescer Nem desaquilo Esperar Que venha Uma chuva Boa Da cozinha Já Só esperar Nós Acabar A colheita Aí Essa chuva Vem aí E nos Dê Muitos frutos Bons Nas próximas Safras Nossa Aqui Da nossa Fazenda Né galera Pessoal Bora colocar O carinha Descarregar Lá Já estou Aqui No nosso Valtrão Né Nossa O cara Deu Uma boa Colheida Aqui Olha só O carinha Vai acabar Logo Logo Decolher Aqui Não está Rendendo O feijão Muito bem Aqui Nesse Pedaço Galera Pelo Jeito Porque Lá No outro Pedaço Ele dava Duas Passadinhas Já Enchia Essa Máquina Aqui E Agora Tive Que Dar Um Passada Maior Né Apesar De O pedaço Lá Ser Maior Que Esse Então Infelizmente Eu vou Ter que Colher As Bordas Galera Depois Por Caso Que Tá A Nossa 9750 Toda Estragada Galera Vocês Podem Ver A Manutenção Dela Tá Toda Baixa E Tá Aqui Ela Toda Cinzenta Já Saiu A Tinta No Caso Toda Estragada Né Tá Precisando De Uma Manutenção Até As Rodas Galera Vocês Podem Ver Ali Tá Detonada Né Então A Gente Vai Pegar Nossa Camionete Aí Vai Eu Vou Desligar A Máquina Nossa Primeiro Galera Aqui Tá A Camionete Então A Nossa CFD 150 Pessoal Depois Eu Mostro Pra Vocês Lá Onde Que Tá Os Tratores Com As Plantadeiras Lá Que Eu Deixei Tudo Lá Organizadinho Lá No Galpão Beleza Bora Ir Aqui Então Na Que Tá Máquina Galera Vamos Chegar Aqui Na Máquina Beleza Show De Bola Bora Chegar Aqui Chegar Aqui Vamos Tirar As Cintas Né Delegar Camionete Vamos Subir Tu pegou A caixa De ferramentas Galera Tu chega Aqui Perto Do teu Trator Ou Da tua Máquina Chega Aqui Vai Aparecer R Se Apareceu R Galera Apareceu R Dá Certo O posicionamento Da tua Caixa Rente Ao Trator Se Tu Virar Ele Assim Capaz Ele Não Funcionar Entende Já Não Funcionou Galera Então Você Tem Que Saber Que A Caixa Tem O Lado Certo De Trabalhar Beleza Galera Então Tem Muitas Vezes Galera Agora Já Achei O Lado Vocês Estão Vendo Galera Que Ali Eita Galera Vocês Estão Vendo Que Aqui Na Caixa Está Escrito Front A Onde Está Escrito Front Não É Onde Tu Arruma Nessa Parte De Atrás Onde Que Não Tem Nada Escrito Na Parte De Cima Só Tem LS FM Beleza Pessoal Então Ali Esse Pedaço Você Não Arruma Certo Então Tu Coloca Ela De Assim Viradinha Chega Aqui E Aperta R Aperta R Tu Vem Aqui Consertar Tu Conserta Teu Veículo E Você Pode Vender Ele Também Galerinha Certo Então Está Consertada 3.587 Para Consertar A Coleitadeira Vocês Puderam Perceber Voltou A cor As tintas Voltaram Galera Eu realmente Acho que O farming Tinha que ser Assim Não Sei Se Vocês Concordam Comigo Mas Eu acho Que O farming Não Precisava Tipo Descascou Saiu A tinta É normal Sair a tinta De uma Coleitadeira De um Trator Com o Tempo De Usa Não Precisava Voltar A tinta Cada Vem Que Tu Conserta O Trator Mesma Coisa As Plataformas Galera Vocês Sabem Se Vocês Já Usaram A Máquina Até Ela Sai A tinta Do Caracol Que Sai A tinta Do Caracol O caracol Fica Cinzento Bom Pois Bem Se Tu Fazer Uma Manutenção Tu Não Fica Pintando Na Vida Real O Caracol De volta Então Eu acho Que Tu Podia Consertar A Plataforma Mas O caracol Continuar Cinza Galera Sem A tinta Eu acho Que Deveria Ser Assim O Farming Seria Muito Mais Realista Mas Quem Sabe Os Caras Arrumem Isso Para Farming 21 Eu Gostaria Que Realmente Fosse Assim Galera Que Conforme Tu Usasse Saísse A Tinta Mas Cada Vez Tu Consertasse Não Precisasse Voltar A Tinta Né Mas Beleza Fazer O Que Né Galera Pessoal Eu Vou Levar Essa Camionete Ali No Galvão De Volta Eu Acho Que As Mácanas Nossas Lá Não Vão Quebrar Não Vai Precisar A gente Levar As Camionete Lá Para Fazer Manutenção Na Lavoura Nas Coletadeiras Bora Deixar Essa Camionete De volta Na Sombra Beleza E Tá Aqui Então Galera Os Tratores Tá Ali Na Frente 8R Tá Aqui O Trator Da Landini O Fendi O Trator Da Jundir O Nosso 6,210 O Caminhãozinho A Nossa Scania Tudo No Galpão Guardado Galera Que É O Galpão Que A Plantando Ontem Beleza Então Bora Pegar Nossas Colheitadeiras De volta E Continuar A Colheita Então Do Nosso Feijão O Carinha Tá Aí Quase Finalizando Eu Tenho Um PEDACO Maior Para Colher Na Na Verdade Ele Pegou O PEDACO Maior Para Colher Só Que Ele Tá Trabalhando Mais E Eu Tava Mostrando Para Vocês Como É Trabalho Com A Caixinha De Ferramentas Então O Link Da Caixinha Vai Tá Na Descrição Para Vocês Estarem Baixando Tá E Também Eu Dei Uma Ensinada Para Vocês E Agora Como É Que Vocês Conserta Teus Tratores Teus Implementos Com A Caixinha De Ferramentas Certo Galera É Bem Útil Tu Não Precisa Colocar Uma Oficina Porque Se tu For Ver A Oficina É 28 Mil Então A Oficina É 28 Mil Vou Mostrar Para Vocês A Caixa De Ferramentas Ela Vem Aqui Na Opção Ferramentas Em Vários Tu Vem Aqui Passou Por Lado Portable Toolbox Acho Que Você Pode Escolher Qualquer Cor Que Tu Queira Olha Só Amarela Vermelha Eu Deixei Dessa Cor Por Que É A Cor Padrão Das Caixas De Ferramentas Então Tu Deixa A Cor Que Tu Quer Beleza E Ela É 500 Reais Então 500 Real É Muito Mais Barato Do Que 28 Mil Né Galerinha Então Vale Muito A Pena Tu Comprando A Caixa De Ferramentas Do Que Tá Gastando 28 Mil Reais Que Tu Pode Comprar Até Um Trator Com Esses 28 Mil Reais Né Então É Isso Galera Espero Que Vocês Tenham Gostado Da Demonstração Que Eu Fiz Para Consertando A Colheitadeira Deu Quase Acabando Pessoal Acho Que Agora O Carinho Vai Bater Naquela Árvore Lá Eu Acho Que Agora Vai Bater Na Árvore Espero Que Não Espero Que Ele Consiga Dar Um Re E Voltar Né Sem Precisar Eu Estar Indo Lá Arrumar Ele Para Ele Continuar A Colheita Pessoal Não Se Vocês Perceberam Olha O Tipo Que Gira O Molinete Dessa Plata Forma Parece Que Aquela Coisa Na Plata Forma Sai Do Canal Ali Ó Coisa Vocês Podem Ver Olha Só É Bem Bugada Essa Plata Plataforma Caraca É Bugadona Galera Mas Essa Plataforma Pessoal No Caso Essa Plataforma Eu Acho Que Eu Abri O Cano Da Máquina Só Chegar Ali Na Verada Aqui Vou Mostrar Para Vocês Essa Plataforma Dessa Máquina Galera Na Verdade É Uma Plataforma Das Máquinas Da Fint Da Aquelas Pretas Lá Da Ideal Aqui Tá A Plataforma Ideal Mod Logo Da Massa Então Essa Aqui É A Plataforma Da Máquina O Certo A Plataforma Da Máquina Seria Essa Plataforma Aqui Galera Mas Só Que Aqui Tá Escrito Challenger Então Não Gostei E Esses Pedaços Aqui Do Molinete Uns Pedaços São Mais Cinza Então Não Gosto Disso Daí Eu Preferi Comprar Essa Aqui Mesmo Galera Que É Que Que É Da Coisa Da Fendity Mas Dá Para Colocar O Logo Da Massa E Combina Até Com a Máquina E Olha A Sujeira Da Nossa Máquina Também Né Galera Suja Aqui Demais Galera Mas Então Era Esse O Vídeo De Hoje Eu Vou Finalizar A Colheita Do Feijão Aqui Vou Vender Provavelmente No Próximo Episódio A A A Plantamentos Nas Nossas Próximas Culturas Que Estão Na Terra Já Aí Eu Quero A Opinião De Vocês Sobre O Que A Deve Plantar Nessas Lavouras Daqui Uns Dois Episódios Mais Ou Menos A Gente Começa O Plantio Dessas Lavouras Aqui Também Certo Galera Então Era Isso Um Forte Abraço A Todos Fique